O DNA de hoje é bastante complicado. Essa é a Rosilda, ela tem 28 anos e quem quer o DNA é o próprio marido. Ela é do Pará, ele é de Goiás. O namoro começou à distância. Ela vinha pra Goiânia, ficava com ele, acabou engravidando, voltou, ele foi atrás. E aí resolveram morar aqui em Goiânia. E eles já estão juntos há 5 anos. Já tem uma menininha de 3. O casamento estava tranquilo, tudo bem, até o nascimento do caçula. Segundo o esposo, a criança é clarinha. E o que era pra ser uma bênção, o nascimento dessa criança, acabou tornando um problema pra vocês? Foi, porque desde quando ele nasceu, né, o menino é claro, ele é moreno, né, e não se parece com ele. Mas aí no caso você tem dúvidas de quem seria o pai? Nenhuma. E como é que tá sendo isso pra você, ouvir isso do próprio esposo? Difícil, né, quase se separemos quase uma semana, que ele ia lá pra mãe dele e ficava em casa, né, cuidando dele. Eu tenho mais 4 filhos, é 4 com esse. É muito difícil. E o bebê tem quanto tempo? Tem 2 meses. Vai fazer 3 agora esse mês. É muito criancinha. Não dá pra dizer, né, a gente sabe que cor não tem nada a ver, às vezes ele pode ter puxado um avô, né, alguém. Na família tem pessoas mais claras? Tem. Na minha família tem. Moreno só é 3, os outros são tudo claros. Se der negativo, vai mudar alguma coisa no relacionamento? Não, mas é dele. Vai continuar casada? Mas eu tenho certeza que é dele. Então, mas você com esse resultado em mãos, o casamento vai voltar pro zero, vai fingir que nada aconteceu, vai seguir o casamento? Bora ver depois do resultado. E nós estamos aqui no laboratório Biocroma e toda e qualquer dúvida que paira sobre a cabeça desse suposto pai sairá agora, aí nos estúdios do Balanço Geral.